Hello! Diga, lógica, cesso! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui em vlog desse estilo Mas estou aqui, não estou Então vocês não reclamem Gente, agora, quer ver que horas são? Vamos ver que horas são Agora são 10 horas da manhã, mas eu tô acordada Acho que desde umas 6, eu já fiz uma penca de coisa E daí que eu tava precisando Lavar meu cabelo, que ele tava muito sujo Lavei, hidratei Hum, tá super cheiroso agora E eu preciso secar, porque minha garganta não tá 100% E, gente, sabe Minha mãe, ela quase morre Se eu fico com o cabelo molhado, não tanto Nossa, minha mãe, acho que eu vou morrer Se eu pegar a friagem enquanto eu tô resfriada Mas tudo bem, vamos respeitar Mas agora eu só preciso secar esse cabelo, colocar uma roupa E ele ficou macio mesmo E daí vamos trabalhar e estudar também, né Eu odeio quando O banheiro fica suado, assim Esse óleo aqui, gente Ele é maravilhoso Eu uso todos os dias, umas duas vezes por dia no meu cabelo Ele não é barato, tá? Vai, não é mesmo Mas vale muito a pena usar Inclusive, antes de secar, eu passo ele Depois de seco, também eu passo ele E aí 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 Saí do banho, sequei cabelo Coloquei uma roupa super quentinha E agora vou arrumar um pouco a minha cama Tá bem fácil de arrumar, só preciso dobrar também Um moletom E depois disso vou arrumar minha bancada E começar a fazer o que eu preciso fazer de fato Eu sei que alguém em algum momento vai perguntar Mas sim, eu estou de férias na faculdade E nada que vocês vão ver eu fazendo é sobre faculdade É sobre estudos que eu faço a parte da faculdade Totalmente, tipo, independente da faculdade E trabalho, vocês já sabem Eu trabalho com internet, com marketing digital Esse tipo de coisa, então é isso que eu vou estar fazendo Alô? 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 Alô, filha É, pode falar Vou dizer pra você que... Não, não É, vamos lá Só pra você ter a noção da aula São 45 horas Então vai encarar Nós estamos falando 17 dias Tem aula de meio período integral Aham E você vai em casa É hoje em casa Deus Eu não sei o que é isso aí 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 Tá bom Alô? 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 Meu Deus Tá muito frio Tá muito frio Chega a ser ridículo Mas enfim Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer nada no frio direito Eu só consigo ficar pensando Meu Deus, como está frio Mas de qualquer forma Ó, vou mostrar pra vocês O que eu tenho pra fazer hoje Na verdade eu vou ler aqui, né Eu tenho que organizar lançamento Não é nenhum lançamento da Studs Na verdade é organizar o lançamento de uma novidade Eu vou contar uma novidade em breve no meu Instagram Então eu tenho que começar a planejar como eu vou fazer isso É... Análise de conteúdo Mapeamento de conteúdo Porque eu tô... Olha, hoje eu tenho uma reunião Às 5 horas da tarde que eu vou começar a definir minha identidade visual lá do meu Instagram Porque eu já criei o conteúdo há muito tempo Eu sei criar conteúdo E agora eu quero uma identidade, entendeu? Eu acho que você que tá começando agora Não precisa se preocupar em Ai, nunca nem fez post que é ter uma tipografia Que tem uma paleta de cores Tipo, relaxa Primeiro cria bastante conteúdo Aprende a criar Aprende a ter constância Aí depois se apega a ter uma identidade visual Então agora eu já tô numa etapa que, pô, pra mim é bacana ter Então, inclusive, depois eu mostro ali na minha porta Que tá anotado ali algumas coisinhas É... Então eu tenho essa reunião E assisti uma aula só Que eu preciso de marketing digital São essas coisas que eu preciso fazer hoje Inclusive, eu vou mostrar ali o quadro pra vocês Esse quadro é da Kip Não é Publi Era Publi no Instagram Aqui não é Publi Mas eu realmente tô gostando de usar Vou mostrar pra vocês Olha que legal Vou fechar aqui a porta Pra vocês conseguirem enxergar bem Isso aqui é um adesivo, ó Se eu quiser tirar, eu consigo tirar bem fácil Tá aqui, ó Só que eu não vou tirar, ó Viu? É bem fácil pra tirar Só que eu não vou tirar porque eu gosto do jeito que tá E daí aqui Tem as canetas Ó As canetas também são daqui Porque eu uso pra escrever E eu consigo apagar Eu uso esse paninho aqui É um paninho que eu achei aqui em casa E é bem fácil de apagar Vou mostrar pra vocês também Ó Viu? Apagou E daí aqui eu escrevi algumas frases de livros que eu gosto E aqui eu coloquei coisas importantes que eu tinha pra fazer essa semana Pra não esquecer E... enfim, aqui tem coisinhas que eu preciso resolver E ainda tem um rolo aqui enorme Eu posso colar maior, menor Depois talvez eu faça isso porque eu achei bem legal esse quadro adesivo Mas só queria mostrar pra vocês mesmo Então o que eu coloco aqui é basicamente essas frases de livros que eu gosto bastante E coisas que eu preciso fazer e que não tem uma data específica pra entregar e tal E são importantes pra eu resolver durante a semana Mas eu acho bem gostoso escrever no quadro Quando eu era criança eu amava ficar brincando De escrever de giz, canetão no quadro E aí I still think about calling you But that just causes problems now Still think I'm falling too You took my high and shot it down Moved on so fast I wish I could get over shit like you This booze found its way back It's 2 a.m. I'm missing you Yeah, cut me off, I think I had enough I'm about to call you, got some questions I need answers, going back to us Still tripping over you, haven't even unpacked my stuff Trusting you just got me piled in my baggage up Not wanting to gamble up I ain't seeming vulnerable But I let my guard down I hope that you was showing Prove to me that you was someone different Someone who's worth the feeling Got let down but fell for you That's the worst that's ending Used to kick it where you sleep Deep conversations You were the key to all I need Now that lock is vacant My little love burned out Since you stopped the flaming I don't want to give up on us yet It's going to be a little drunk now It's going to be a little drunk now Without you feeling stuck right now I think I need something to love right now What the fuck? It's going to be a little bit It's going to be a little bit Eu sinceramente estou pensando em fazer É que o que eu tenho que fazer é no computador E eu posso fazer debaixo das cobertas Só que eu gosto de ser uma pessoa que 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 tem a disciplina de não precisar Estar debaixo de uma coberta Pra fazer o que precisa ser feito Mas eu acho que a gente pode se dar ao luxo Só que ao mesmo tempo eu estou Não, faça o que você precisa ser feito E depois você vai pras cobertas Enquanto você lê alguma coisa Mas de qualquer forma Eu consegui já fazer bastante coisa Que eu precisava fazer Consegui desenrolar bastante já Estou criando todo o storytelling por trás Que eu vou contar pra vocês E isso dá mais trabalho do que vocês imaginam Escrever é muito mais difícil do que vocês imaginam Eu falo isso porque eu não escrevo bem Eu quero melhorar minha comunicação Inscrita é muito difícil E eu estou estudando pra isso Mas de qualquer forma Olha que bonitinho, gente É da Bergai Essas coisas aqui, ó Tanto no celular Quanto esse daqui Mas enfim E daí agora eu estou aqui Eu tive que colocar outra blusa Estou com umas quatro já blusas E o Tommy está muito chato Mas vou aproveitar Que agora eu dei uma animada aqui E vou voltar a digitar O que eu estava digitando Ou seja, escrever Você tem algo a declarar, Tommy? Hein? Você tem algo a declarar? Cadê? Você tirou? Você estava com um lacinho tão bonito O que você está fazendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não tem? Não. Mentira. Eu não sei, Ana Lu, acho que não. Não, mas no computador não tem pra gente não fazer? Contrazer, mas não funcionou. Tchau. 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 Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Um terço em cima de uma Bíblia, mas é só Drácula. Ou seja, vamos supor que você é uma pessoa que fale sobre, sei lá, produtividade. Você gosta de falar disso no teu Instagram, né? Se você só lê livro de produtividade, você não tem tempo de parar pra pensar qual a tua opinião do assunto. Aí você só vai virar um papagaio, fica repetindo que um monte de autor e outras pessoas falam do assunto. Mas se você tem tempo pra refletir... Enfim, tá aqui, ó. Foi muito boa. E agora eu vou entrar na minha reunião, meu último a fazer do dia. Até vou dar o checkzinho aqui que eu assisti a aula. E daí terminei tudo o que eu preciso fazer hoje. Hoje é sexta-feira. E daí eu vou me arrumar e me arrumo com vocês, que eu quero ir pra casa do Rafael hoje. Ei! O Léo, que eu tenho essa reunião. Eu não sei se eu já falei, mas essa reunião é pra identidade visual, que vai seguir meu Instagram agora. Ele vai mandar o link daqui a pouco, por enquanto. Daí, enfim, tô aqui esperando. Uau, temos aqui o link da reunião, então bora pra reunião. E aí, como que você está? E aí, querida? Estou bem? Bom, deixa eu contar pra vocês que eu recebi comida enquanto estava na reunião. Foi uma reunião muito boa. Ele é um amigo meu de escola. Fazia anos que a gente não se via. Eu tô me sentindo uma tia falando isso. Porque, sei lá, faz muito tempo que eu tava no segundo ano do ensino médio. Mas tô bem animada, espero que dê certo. Agora eu passo pro meu financeiro pra ver a questão de orçamento. Ver se vamos pra frente ou se não vamos. E agora, eu ia fazer alguma coisa... Ah, eu quero me arrumar com vocês, mas antes, melhor do que se arrumar? Ou melhor, melhor do que um arrume-se comigo ou um coma comigo. Então tá. Mas é difícil porque é mais fácil eu me maquiar falando do que comer falando. Porque não tem como comer falando. Ok, ok, ok. Já entendi. Não tem como eu fazer. Come e fala comigo. Cadê meu celular? Essa coxinha, gente, é uma das melhores coxinhas que eu já comi na vida. Ela é muito boa, só que agora vai tá fria, mas... Ela continua cumprindo o papel dela de maior coxinha do mundo, com excelência mesmo fria. Vocês não viram limpando a mão na minha calça, né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Eu sei que eu só apareço aqui pra falar de comida e reclamar do frio. Mas tá pra existir uma coisa melhor do que bolo. De laranja. Hum! Olha ela! Olha a cara dela! Cabelos limpos de hoje. Coloquei até uma tiara. Olha que linda a tiara. E tô com o espelho aqui pra eu me maquiar enquanto eu falo com vocês. Mas tá. Eu até ia testar pra ver se tá focando em mim, mas eu vou na sorte porque eu não tô enxergando nada daqui. O corretivo eu gosto de usar esse aqui da Mary Kay. Eu tenho também o da... É da Nars. Eu gosto bastante. E uso o pincel de base pra aplicar o corretivo, azar. E eu não ando passando base porque minha pele tá boa o suficiente pra não passar base. Daí eu só gosto de esconder olheiras. Então eu vou passar bem pouco, não muito também. Quero ver como eu consegui fazer isso aqui. É... Duas coisas em uma. Ó, eu passo nessa parte e nessa parte aqui. Um pouco assim. E um pouco assim. Tentar tirar o cabelo da cara, que elas, né, não tão dando pra ver nada, Luana. Tá, pera, vamos lá. Ah, vou olhar lá e... Azar. Tá vendo? Tá vendo a diferença? Ah... Ó, só dá uma... Só dá um tapa na pantera. Tem conotação sexual. Aí o que sobrou no pincel, eu passo no rosto assim. Um pouco aqui. Beleza. Ó, eu tô... Tô tentando me arrumar. E a parte mais importante da maquiagem agora, que é a sobrancelha, eu poderia ficar sem fazer nada, menos pintar a minha sobrancelha. E olha que legal, a gente tem um pedaço aqui de... De escova pra sobrancelhas. Isso aqui. Esse aqui também. E a ideia era pôr o arquinho pra acontecer o quê, né? Segurar o meu cabelo. Mas é óbvio que não é pra isso que eu acabei usando o arquinho. Agora... Não, pera. Tem que colocar certo isso aqui. E daí o que eu faço? Nada. Eu pego esse pincel chanfradinho aqui. E às vezes eu lambo, só que eu não vou fazer isso pra não ficar feio aqui no vídeo. E daí eu passo... Esse negócio, ele... Eu tenho, sei lá, desde 2016. É o Full Proof Brow Powder. É da Benefit. Ele durou uma eternidade. Sei lá, foi caro. Mas eu juro, ele não acaba. Ele não tem fim. Eu uso muito ele. E agora é a hora de fazer as sobrancelhas. Porque, né... Eu vou... Será que dá certo? Não, não vai dar certo isso daqui. Bom, vocês que se virem pra tentar entenderem como eu faço. Porque isso não é um tutorial. Apenas uma conversa, né? Então tá. Vai, ficou melhor que tava. Não? Tá. Pra outra... Sabe quando o cabelo tá meio úmido e ele fica grudando assim? Tá, vamos lá pro outro lado da sobrancelha. E agora eu vou tentar fazer certo aqui. Não, vai. Vou tentar fazer certo. Ah, ó. Ficou bom. Pera, só vou dar... Só vou pintar mais um pouquinho ali. Ah, eu me matando aqui, ó. Mas aqui tem um espelho. Pronto. Enfim, é isso. Agora eu vou passar um... Um pó. Um pó. Um pó. Pó Laura Mercier. Melhor pó do planeta Terra. Simplesmente porque ele dura pra sempre também. Isso aqui eu comprei, acho que... Sei lá. Foi ano passado que eu comprei. Só que dura. Dura muito. Dura demais. E daí passar um pouco do pó. Eu nem passo muito pó no dia a dia. Mas tô passando agora. Só pra eu ter o que passar. Ter conteúdo pra vocês. E... Vamos finalizar com um blush. Tá, vamos pra... O blush é importante, tá? Se você não quer parecer que tá doente... No caso eu tô ainda meio doente, mas... E o blush, ó. Vou ensinar um truque pra vocês. Eu gosto de passar bastante aqui, ó. Nessa parte, parte dos ouvidos. Dos ouvidos. Ah, ó. Ficou bom. Ficou. Vale. Eu tô bonita. É isso, mirinas. Esse foi o resultado final da make. E... Terminei as reuniões. Terminei tudo. E agora sabe o que eu vou fazer? Vou atender o telefone. Porque eu achei que ia falar... Não, agora eu terminei de trabalhar. Alô! Alô! Olá, dona Lourda. Tudo bom? Oi, Alisson. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Tô ótima também. Ô, coisa boa. Que bom. Tá podendo falar um pouquinho? Posso. Posso falar sim. Beleza. Agora eu oficialmente terminei tudo o que eu tinha pra fazer hoje. Essa foi uma ligação de trabalho. E normalmente é assim. Às vezes eu tô... Nossa, agora eu tô livre. Devei uma ligação que fica umas duas horas. Mas o Alisson, a gente boa, eu adoro falar com ele. Sempre me anima muito. E esse foi o meu vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu não fiz narrado. Igual eu fiz o último. Foi mais falado. Eu sei que vocês sentem falta bastante. Eu também tinha perdido a mão de como fazer. Mas, ah, vou fazer de qualquer jeito. Gostou, gostou. Não gostou? Paciência também. E, enfim. Eu tenho tantas coisas pra conversar com vocês. Que eu não conversei mais a respeito aqui no YouTube. Mas, enfim. Sinto que agora não é hora. O que tá pra acontecer? Eu vou criar um canal à parte no YouTube. Pra postar conteúdo de empreendedorismo e marketing digital. Esse aqui vai só... Existe o vlog. Então, se você quiser saber sobre produtividade. Tudo isso vai ser lá no outro canal. Aqui vão ser vlogs. Pra vocês se sentirem mais próximos. E vai ter vídeo. Então, não se preocupem. E eu não vou divulgar ainda. Quando, enfim. Eu terminar esse canal. Eu divulgo pra vocês. Mas, acho que é isso. Uma boa sexta-feira pra vocês. Embora vocês não vão ver esse vídeo na sexta. E tchau. Até o próximo vídeo.